de uma relação de 100. McEnroe venceu o primeiro set por 6-2 e está vencendo esta segunda série por 4 a 3. O saque é de Jim Cougar. Ele falha no primeiro serviço. Vamos ver agora o segundo saque. Mc forçou a devolução, hein? Um grande lobby com efeito top-spin. Que golpe de Jim Cougar. E ele não tinha outra alternativa. 15 a 0. Grande jogada. 30 a 0. O Cougar encaixa seu oitavo ace no jogo. Seu oitavo saque perfeito. Ainda o primeiro saque do Jim Cougar. Tentou uma bola com efeito ali, mas nem sempre surte o efeito. Desejado. Olha aí. Dupla falta do Cougar. Quarta dupla falta. Mac foi muito bem. Como o McEnroe colocou esta bola. em ângulo na direita do Jim Cougar. Olha só. O McEnroe está sentindo que este é um momento importante do jogo. Uma quebra de serviço agora pode ser fatal. Pode lhe dar o título do Rio Champions. É porque vai para 5 a 3 e na sequência tem o saque à sua disposição. 30 iguais, hein? Para fora. Está aí o break point para a John McEnroe. Golpeou para fora a Aideen Cougar. Agora ele depende do primeiro saque. Mas ele está sacando, ele é frio, né? Um jogador que sente pouco a pressão nesse aspecto. Ainda o primeiro saque. Correr aí na sua concentração para o primeiro serviço. Falha no primeiro saque. McEnroe vai tentar agredir na devolução. E faz! E leva melhor! McEnroe com a sua agressividade faz 5 jogos a 3 nesta segunda série e tem o saque à sua disposição para tentar fechar em 6-3. McEnroe não é só habilidoso. Dono de uma técnica invejável, é também muito inteligente na estratégia. Sabe o momento certo de pressionar o adversário e foi o que fez agora. Conseguiu aí o seu intento de quebrar o serviço num momento importante e decisivo da partida e agora saca para o campeonato. Olha aí, hein? McEnroe que não perdeu nenhum set até aqui no evento. em 4 dias McEnroe bateu a Penforce, Jimmy Arias e Jaime Oncins. 15 a 0. Você está acompanhando, você está conferindo a grande decisão do Rio Champions. Band e Band Esportes mostrando para você. Primeiro set o McEnroe deu um show. 6 a 2. Nesse segundo set tivemos mais tensão na partida, mas ele conseguiu o break. 5 a 3. Tem 15 a 0 agora. mas não, está encaixando o seu primeiro saque. John McEnroe que tem acumulados na sua carreira os 7 Grands Lans em simples. e comete a dupla falta. E comete a dupla falta. Olha aí. Primeira dupla falta dele no jogo. É hora de fechar o jogo sempre é tensa seja lá para quem for. Para McEnroe, para qualquer outro jogador com menos experiência, a responsabilidade para fechar um jogo é sempre uma grande pressão. mas ele saca de maneira impecável encaixa seu décimo segundo esse 30 a 15. McEnroe realmente é impressionante. Jogador muito talento muito recurso e que mostra mais uma vez toda a sua condição de encorrer mais novo vai sentindo aí os golpes de Mc. Que voleio maravilhoso! Ele com essa combinação do big game do saque voleio chega a dois match points. John McEnroe tem duas chances para fechar esta partida e arrebatar o título do Rio Champions. 40 a 15. E o público vai na dele. É, sempre tem um engraçadinho que mais 40 a 15 dois match points para McEnroe para fora o primeiro saque. Correa já se posiciona muito próximo a linha para forçar a devolução. ótimo o vôlei de McEnroe e esse toque lhe dá 54 mil dólares. Ele conquista o título do Rio Champions com uma performance espetacular. John McEnroe arrebata aí o Rio Champions. foram três vitórias até aqui. Band e Band Esports juntas no Rio Champions. a E Champions. A Re E A Obrigado.